O Cicob Monte Crédito oferece aos aposentados e pensionistas do INSS a partir do dia 20 condições especiais para o crédito consignado. Confira mais informações. Nós estamos aqui no Cicob Monte Crédito, estamos aqui com o funcionário Mário Júnior da área de produtos e serviços, que vai falar pra gente hoje um pouquinho sobre o que é empréstimo consignado para aposentados. Mário Júnior, vamos esclarecer então para o pessoal que está em casa que vai ter uma semana especial voltada só para isso, só para essa afinidade, mas que o Cicob Monte Crédito já se encontra à disposição. Explica pra gente. É isso aí, Litânia. O crédito consignado é uma linha de crédito extremamente fácil, ele é descontado em folha, então facilita muito a vida de quem quer que busca uma linha de crédito mais facilitada. O crédito consignado, como você disse, ele já está disponível no Cicob Monte Crédito com taxas maravilhosas, taxas realmente muito boas, só que para a semana do aposentado a gente está com taxas ainda melhores, a gente vai reduzir essas taxas para facilitar para o pessoal que é aposentado e pensionista do INSS e lembrando que essa linha de crédito pode ser parcelada em até 72 vezes, o que é bem bacana. Conta para a gente como é que funciona, eu preciso ter conta, o aposentado precisa ter conta aqui no Cicob Monte Crédito? Não, não precisa ter a conta aqui com a gente, é uma linha de crédito que ela atende a todas as pessoas, mesmo que você já tenha uma linha de crédito em outra instituição ou que receba o seu benefício em outra instituição, a gente consegue fazer a recompra dessa linha de crédito e renovar ela do zero para que você possa ter uma margem maior. É por isso que é importante o cliente vir, a pessoa vir até a agência para ver as possibilidades. E qual a documentação necessária que a gente deve trazer? A gente consegue fazer a simulação somente quando o portador consegue vir à agência e aí precisa trazer o CPF, o RG, comprovante de endereço que esteja no nome da pessoa e o comprovante de pagamento, um olerite que é retirado no INSS, no caso de aposentado ou pensionista. Mário Júnior, e a simulação? Ela demora muito para ser feita? A resposta é imediata? Como é que funciona? Não, a simulação é bem simples e rápida, até mesmo a aprovação do crédito é bem rápida também. Basta a pessoa vir à agência e pegar uma senha para o atendimento ou para o crédito consignado e a gente já consegue simular em pouco tempo, bem simples. Ou seja, é super fácil hoje o aposentado, pensionista do INSS, vir e conseguir o seu crédito aqui no Cicobi Monte Crédito. As portas estão abertas. A partir de que dia, com essa taxa mínima, que vai ainda estar muito melhor do que hoje no mercado? Bom, a gente vai estar com a semana inteira aí, com essa taxa maravilhosa, do dia 20 até o dia 24 de janeiro deste ano. Em Monte Carmelo, o Cicobi Monte Crédito fica na Avenida Gonçalves Dias, número 51, aqui acima da farmácia Efeito, em frente ao Banco do Brasil. E nós também temos uma agência em Dourado Quara, lá na Avenida Antônio Davi Ramos, no número 499. Então, para facilitar para o pessoal que não é da cidade, que às vezes fica mais próximo de Dourado Quara, na nossa agência de Dourado Quara também, está com as mesmas taxas e com o mesmo atendimento. Informações diretamente do Canal 33 para o nosso telespectador TV Nova.